A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é temosa e desobediente Sobe, sobe, sobe no que está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é temosa e desobediente Desce, desce, desce no que está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é temosa e desobediente Sobe, sobe, sobe no que está contente Desce, desce, desce no que está contente Sobe, sobe, sobe no que está contente A baleia, a baleia é amiga da sereia Como ela faz, como ela faz Tchibum, chua, tchibum, chua O cachorro, o cachorro É legal, é legal Como ele faz, como ele faz Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Polegares, polegares Onde estão, aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão A baleia, a baleia É amiga da sereia Como ela faz, como ela faz Tchibum, chua, tchibum, chua O cachorro, o cachorro É legal, é legal Como ele faz, como ele faz Au, 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 au Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Polegares, polegares Onde estão, aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão A baleia, a baleia Todos estão, aqui estão E aí Amém. Amém. Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus da Luz Quão amável é o teu coração Que quiseste nascer nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz, noite feliz Eis que no ar vem cantar Aos pastores e os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Que Jesus salvador Que Jesus salvador Tic tac, tic bate, bate o reloginho Tic tac, tic, não para de trabalhar Tic tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra comer, tem hora pra brincar Tem hora de ir pra escola com os amigos estudar Tic tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic tac, tic, os ponteiros giram, giram Tic tac, tic, ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir, tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho e pros dentes escovar Tic tac, tic, tic, ele vai brigar Tic tac, tic, 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 não para de trabalhar Tic tac, tic, os ponteiros giram, giram Tiki-taki, tiki, ele gasta de lembrar Mamãe, que me amou desde o início Na barriga deu abrigo Me fez parte de você Mamãe, acordou pra eu dormir Mesmo exausto estava ali Por mim nunca fraquejou Hoje canto esta canção Pra mostrar minha gratidão e amor Mamãe, me ensinou a caminhar E também a levantar Quando errei o meu caminho Mamãe, quando eu me irritei Sem motivo eu chorei Só você que me entendeu Hoje canto esta canção São pra mostrar minha gratidão e amor Mamãe, me desculpe se temei Com seus ensinamentos sei Que serei alguém melhor Mamãe, um dia eu vou crescer Quero ser igual a você Um alguém especial Hoje canto esta canção São, são, são Pra mostrar minha gratidão e amor Amém 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 O que é isso?